Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu estou gravando esse vídeo num domingo à tarde. E como é véspera de Semana Santa, eu gostaria, evidentemente, de estar falando de um assunto mais ameno. Mas, infelizmente, são os temas da atualidade brasileira e, como tal, a gente tem que pensar na discussão, claro, para fazer com que as pessoas também se engajem nos temas que são de interesse público. Hoje, eu observo com muita tristeza que a grande maioria das pessoas não sabe sequer do que se passa na esquina da sua cidade, na sua própria cidade, no seu bairro, quanto mais no seu país. O tema do nosso vídeo de hoje é o ex-ministro, o ex-deputado, o ex-homem forte da República, do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu. Ele poderá voltar à cadeia em março, condenado, que está a 31 anos de detenção. E eu gostaria, antes de tudo, que você se inscrevesse no nosso canal, que deixasse o seu gostei e, claro, que ativasse as notificações do sininho para receber vídeos de futuras publicações. Bom, o José Dirceu, todo mundo já sabe, é aquela figura nefasta da República Brasileira, uma pessoa intratável, como quase todo elemento da esquerda e quase todo elemento filiado ao pseudo-partido dos trabalhadores. É um indivíduo que, de acordo com o levantamento realizado pela Operação Lava Jato, que reúne o Ministério Público Federal, Polícia Federal, uma força-tarefa gigantesca, a Justiça Federal do Paraná, tem uma fortuna pessoal estimada em aproximadamente 20 milhões de reais. Os valores foram bloqueados por determinação do então juiz federal, Sérgio Moro, que comandou a Operação Lava Jato durante muito tempo e que hoje responde pelo Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. O fato de que José Dirceu poderá voltar à prisão no próximo mês de maio, daqui a menos de 30 dias, faz com que ele sinta-se, segundo ele diz, e segundo o relato de muitos dos seus familiares, de muitos dos seus amigos mais próximos, esteja se sentindo muito triste, verdadeiramente no ocaso da sua existência, da sua atividade política, e agora ele também se apresenta como escritor, da sua atividade como escritor. Quer dizer, o seu aniversário mais recente, que aconteceu nos últimos dias aí, esvaziou-se. No ano passado já havia pouca gente, entre os ex-deputados, os membros do Partido dos Trabalhadores, os próprios lançamentos que ele tem feito, desse livro que ele lançou, o Zé Dirceu, Memórias, volume 1, o exemplar custa R$ 60, ele já teria percorrido 22 capitais brasileiras. E esse livro é um livro editado pela geração editorial do Luiz Fernando Imediato, é um comunista como ele, dos anos 60 e 70, e que abraça essa causa supostamente revolucionária, mas que quando chegaram ao poder todo mundo sabe o que foi que eles fizeram. O Brasil amarga até hoje essa situação de 13 milhões de desempregados. 12 milhões, mas que tem crescido porque não é do dia para a noite que se recupera uma situação como essa. Então, a festa esvaziada, os eventos a que ele tem comparecido, reúnem poucos amigos, ninguém praticamente da liderança petista, e o fato é que ele está condenado a 31 anos por envolvimento no Mensalão, essa condenação de que ele foi liberado em junho do ano passado. A mais recente condenação é de 11 anos e 3 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Está solto desde junho de 2018 por iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o atual presidente, Dias Toffoli, que inclusive foi seu advogado, que foi inclusive seu empregado lá na Casa Civil, seu assessor particular na Casa Civil, depois indicado advogado-geral da União por indicação do próprio, designação do próprio José Dirceu. Deverá ser julgado novamente por corrupção, no caso do Petrolão, em junho. Ou seja, quando voltar para a cadeia em maio, no mês seguinte ele terá um outro julgamento em que poderá sofrer uma outra condenação. Quer dizer, ele também é réu em um outro processo acusado de ter recebido R$ 2,4 milhões de empreiteiras através da JD Consultoria. Essa JD Consultoria é a empresa que ele montou ainda nos anos 90. Inclusive eu peguei aqui alguns dados sobre essa empresa. Ela, entre os anos de 2008 e 2012, a Odebrecht repassou para essa empresa uma verdadeira fortuna. Mas antes disso, vamos falar sobre os valores que ele teria recebido na conta guerrilheiro da Odebrecht. R$ 13 milhões de reais. Um elemento com esse codinome guerrilheiro que a Lava Jato entende que seria o José Dirceu. É outra acusação que pesa sobre ele. A renda que ele aferiu desses momentos de muito poder que ele usufruiu na República do PT acabaram, esvairam-se, esvaneceram-se e agora ele apresenta-se como se estivesse em ocaso, com muita tristeza. Mas todo mundo sabe que tudo isso pode ser apenas mais uma estratégia e certamente o é. Como já foi nos anos 70, quando ele chegou aqui, vindo de Cuba, apresentando-se inclusive com outro rosto. Ele submeteu-se a uma cirurgia plástica para apresentar uma outra identidade. Juntou-se com uma senhora lá de Cruzeiro do Oeste, que é a mãe desse deputado federal Zeca do PT. Chama-se Clara Becker. Ele apresentou-se com outra identidade, Carlos Henriques. E depois, quando surgiu a anistia, foi que ele voltou a ser de novo José Dirceu. Então, tudo que vem de José Dirceu, a pessoa já fica logo com o pé atrás. Porque se você mente uma vez, vai mentir sempre. Se rouba uma vez, vai roubar sempre. Então, é muito difícil as pessoas acreditarem no que ele diz e no que ele apresenta-se. Como estando até vivendo... Pode até ser que ele esteja falando a verdade, mas é muito difícil as pessoas acreditarem. Bom, com relação a essa questão da Odebrecht, uma verdadeira fortuna. Ele teria recebido dessa empreiteira entre 12 e 13 milhões de reais entre os anos de 2008 e 2012. Agora, ele preso, ainda estava recebendo dinheiro nessa empresa, numa conta chamada Guerrilheiro. E a renda decorrente dos livros, que segundo o seu editor, Luiz Fernando Imediato, já foram vendidos 30 mil livros em suas memórias, volume 1, lançado pela geração editorial, da qual ele tem direito a 10% sobre o valor de capa. O preço é R$ 60,00 e o que ele faturou até o presente momento, em torno de R$ 180 mil, porque R$ 60 mil, aliás, 30 mil livros a R$ 60,00, 10% em torno de R$ 180 mil. Então, 22 capitais até o presente momento. A grande pergunta que se faz é, quem comprou esse livro? Quem pagou esse livro? Onde foi vendido? Onde foi comprado? Quatro estados nordestinos ofereceram apoio incondicional a esse guerrilheiro, golpista, ladrão do dinheiro público, condenado de forma repetitiva, deverá ser condenado de novo a se confirmar a instituição legal do Brasil. Foram os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, onde ele, inclusive, apresentou-se como consultor em alguns desses estados, e em toda eleição, aqui mesmo no Piauí, em toda eleição, ele vem aqui oferecer a consultoria dele em palestras. Aqui mesmo ele foi recebido por uma parte da mídia articulando uma grande reação golpista contra o governo Bolsonaro. Todas as suas articulações, felizmente, estão falhando de maneira retumbante por conta da reação popular contra o PT e por causa da sua imagem, que é altamente repudiada. Faça uma pesquisa, faça uma enquete e veja como esse cara é odiado pela população brasileira, por conta do discurso de ódio que ele realmente tem praticado ao longo de sua vida. Quer dizer, pessoalmente, eu não acredito que esse livro esteja resultando em tantas gendas. A sua imagem, o seu discurso, não resultam certamente, e nem as pessoas que o acompanham o PT. É mais um golpe contra a boa-fé da população brasileira e pode verificar como tem algo mais por aí. Envolve algum desses quatro governadores com suas respectivas secretarias de cultura e verbas culturais que deveriam estar sendo destinadas para outras finalidades. Em Teresina, por exemplo, ele recebeu, eu falei há poucos instantes, mas eu quero descer aos detalhes aqui do estado do Piauí, grande atenção da mídia, inclusive com entrevistas nos grandes veículos de comunicação. Um bandido condenado, isso é um fato extremamente grave, recebendo um tipo de atenção desse realmente de se desconfiar e, sem dúvida, de se lamentar. Mas eu fiz também uma pesquisa e eu queria mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo. Bom, só para a gente concluir o nosso diálogo sobre esse caso, José Dirceu, não é mais interessante, pelo contrário, é ainda mais lamentável, porque o livro mais vendido chama-se Furacão Anitta. Seria cômico se não fosse trágico, Furacão Anitta é o livro mais vendido. Mas na relação dos livros mais vendidos, não consta, porque aí o segundo... Não ficção, tá? Os livros de não ficção. O segundo chama-se Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Em terceiro vem Aprendizados, da Gisele Bündchen, Nossa Senhora, por amor de Deus. Aí o quarto livro Minha História, da Michelle Obama, Nossa Senhora, por amor de Deus. Terceiro livro, 21 Lições para o Século XXI, de Yuval Noah Harari. O quarto livro, aliás, o quarto livro mais vendido é o da Michelle, o quinto livro, vem a ser esse livro do Yuval Noah Harari, 21 Lições para o Século XXI. O sexto, Breves Respostas para Grandes Questões, do Stephen Hawking. E por aí vai. Todos esses livros constam das relações das livrarias brasileiras divulgadas nas revistas, nos sites especializados. Revistas como, por exemplo, Veja, Isto É, Época e outras publicações que eu tive o cuidado de pesquisar. E alguns sites especializados da internet, como, por exemplo, Saraiva, Amazon, Cultura, Leitura, dentre outros. Com relação à empresa, a JD, Assessoria e Consultoria Limitada, do José Dirceu. Eu vou deixar no vídeo o CNPJ dessa empresa, de acordo com as apurações da Polícia Federal. A firma começou a operar no dia 16 de junho de 1998, e hoje ela está desabilitada por conta das condenações sofridas pelo seu titular, que é exatamente esse elemento condenado pela justiça, e que agora está muito tristinho, coitado, né? Tentando aí sensibilizar a população brasileira, tentando sensibilizar julgadores, e, com certeza, o objetivo é permanecer em liberdade, tramando contra o povo brasileiro, tramando contra o governo, tramando contra a estabilidade democrática. É isso aí. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações para receber informações sobre nossos vídeos futuros. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia, valeu.